Do Grêmio é pego na zona pós-tragedla no Sul. Veja a reação de Neto Sobre. Em relação aos jogadores, em relação a todo mundo, não é possível que a CBF ainda vai marcar jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, a Comebol, todo mundo aqui no Brasil e está acontecendo essa catástrofe em relação ao Rio Grande do Sul. Não tem que ter campeonato coisíssimo nenhuma. Tem que parar. Agora, tem que parar o campeonato até agora. Não pode continuar tendo jogador de jogo de futebol. Ou vocês vão esperar mais o quê para terminar aí? Agora a CBF tem que fazer isso. Que vergonha. Eu penso assim. Eu não sei se o Gustavo Soler pensa, se o Paulo do Vale pensa. Um jogo no Maracanã, ele mexe com mais ou menos 5 mil pessoas. É muita gente que trabalha. Essas pessoas vão ficar sem trabalho também. Não, mas é por uma causa maior. Sim, mas qual é o foco? Qual é o objetivo da paralisação? É isso que eu pergunto. É parar só por parar? Ou vamos parar para organizar? Não. Você vai afetar pessoas que trabalham no futebol, nos estádios, os clubes, mesmo dizendo, não, quero parar. Eles sabem que vão ter problemas financeiros, provavelmente, sem arrecadação, alguns deles, outros nem tanto. E não tem um plano. Não tem nenhum plano. Olha, os clubes se reuniram e resolveram parar. Mas o que eles têm para sugerir a CBF também? Porque a CBF também, ela foge do Paulo. Ela está olimpicamente ali. Ah, não, não é comigo. Na hora de fazer o calendário, ela vai lá e pum, entuxa o calendário. Põe no site e acabou. Aí o torcedor, entolamente, até perto da imprensa, fala, não, assinaram e concordaram. Assinaram é opinóia. Ninguém assina nada. Eles vão lá e colocam e acabou. Aí agora que tem uma questão seríssima para resolver, a CBF chama os clubes para conversar. Vamos conversar agora. Ela quer o quê? Dividir o problema? Mas ela empurrou para o dia 27 a reunião, 15 dias depois. Então ela quer resolver ou não quer resolver. Você vê como tem coisas que não se encaixam. E eu sei que vai ter gente deturpando o que eu estou falando aqui, mas veja bem, a questão é... O pessoal que está sofrendo com isso, tem fé, né? É fé que tudo vai passar e o homem lá de cima vai resolver. Vai resolver. Bacana, está ajudando todo mundo. Muita coisa. Valeu, valeu. Tem que ir lá e vai passar por outro. Ó, ele precisa sair para ajudar mais gente. Diego Costa. Olha o pessoal aí, ó. Todo mundo. Não interessa o time. Está aqui em Andorado do Sul, ao lado da BR-290. Ele, a esposa, ajudando todo mundo. Faz três dias, e eu sou testemunha disso, faz três dias que o Diego Costa está ajudando. Tá ficando perigoso para a gente poder entrar lá. Arruma as coisas e vamos. Deus deu uma promessa para Noé, de que nada aconteceria com ele. Deus deu uma promessa para mim, de que nada aconteceria comigo. A gente esperava que a reunião da CBF no dia 27. Mas, enfim, foi feita essa determinação. Eu só espero que não amplie mais ainda, dentro da data FIFA, os jogos do Flamengo. Porque, por exemplo, o Flamengo contra o Vasco é jogar com todos os jogadores que estariam convocados. Eu não quero nem falar do Grêmio, porque o Grêmio é uma situação diferente na outra rodada. Por razões óbvias, só espero que não amplie isso. E o Flamengo vai jogar nove jogos e agora passa para 12, 13, 14 jogos. Para jogar na data FIFA sem quatro, cinco jogadores. O RBF convocou. Se há uma convocação, vamos reunir. Se essa reunião for interrompida, nós vamos discutir de forma diferente. Mas existe um fórum adequado que foi determinado e convocado. E nós vamos cumprir o dia 27. Mas eu reitero. Eu acho que o grande jogo que não deve parar é esse aqui. É da solidariedade. Esse é o gol de placa. Que a indústria do futebol é muito importante. Veja, é claro que estamos doloridos. O fato de estar fazendo isso aqui é porque existe uma dor nacional, mundial, pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E esse é um fato, quando eu vejo um caminhão lá com a bandeira do estado do Rio Grande do Sul e com a bandeira do São Paulo junto, eu digo, o futebol, ele prevalece nesse momento. E aquela frase, que não é só futebol, é verdadeira. Então nós temos que agir com muita razão, com muita cautela. Você às vezes parar duas rodadas, a pergunta é, isso ajuda no quê? Ou isso é um simbolismo? Se for simbolismo só, o simbolismo está aqui. E o futebol pode continuar e garantindo aos clubes do Rio Grande do Sul, Juventude e Grêmio Internacional, toda a condição de equiparação esportiva. Que eles tenham um calendário adequado, que o campeonato se estenda, que eles se preparem mais. Hoje eu vi notícias que talvez o Grêmio Internacional já estejam treinando em campos alternativos, em sedes alternativas. E nós temos que lutar para que eles tenham. Quem sabe a CBF comece a trabalhar num grande fundo para ajudar a reconstrução dos clubes também, na sua...